O beliche, eu nunca vi. Eu já ouvi o beliche, agora eu nunca pesquisei. Infelizmente, eu tenho certeza que é o beliche. César, o porquê é a couve. Agora, expliquem pra mim porquê é o beliche. Porque é o beliche, caramba. O cara que falou que é o beliche, ele batizou isso aqui. É o beliche, caramba. É o lápis e não a lápis. Ah, vou escrever a lápis. Mas eu escrevo a lápis. Não, escrever com a lápis. Então, algumas coisas são batizadas. Mas porquê que é o beliche? Não tem, então, algumas coisas são batizadas com o homem. E porquê o de vocês é o certo? Foram batizados aleatoriamente porque o de vocês é o aleatoriamente. Então, daí tu tem que saber. Então, tem que pegar um dicionário que é o pai dos burros. Então, me diga, porquê você defende a sua tese? Ué, porque eu conheço esse pequeno. É isso que eu tô falando. Defende a tese de vocês. Um dos dois tá certo ou aterrado. Você me disse que é porque é o homólogo. Então, a estante é o estante porque... É o que tem que concordar, né? É masculinas. O beliche, o boliche, o aliche. Tudo masculino. Você precisa entender o que tá acontecendo com a secreta. Nossa, mas é porque é o peixe. Acabou! Não, lixe. O aliche. 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 O aliche. Porque é ch-e. Sufixo. O sufixo. Liche. Liche masculino. Acabou a discussão aí. Mas você fala. O chinelo ou a chinela? Eu falo. O chinelo. O que é a chinela? Você fala chinela? O chiclete ou a chiclete. A chinela não dá. Boa, cara. Eu não vou discutir. Eu falo o chiclete ou a chiclete. Eu não vou discutir. Eu não quero discutir. Eu adoro. É a panela da Knorr, não é? Não. Não, é. O da Knorr é maior. Mentira. O Knorr é melhor pra discutir. Tem, eu falei que tinha. O sufixo masculino. Meu, o fio. Não adianta ficar discutindo. É o meu esse. O seu maior. Pega a chinela. A chinela. Pega a chinela pra... O fio. O fio, pega a chinela. Pega a chinela pra pegar o couve. Ai, que legal. Legal, enfiar o pé ali dentro. Ai, só se vai ficar atento. Tem manteiga ali. Ah, mentira. Ai, que macio. Olha que macio. Olha que um negócio de água ali, ó. Mas um negócio de água aparece, lembra? Que crescia assim, ó. E goza o açaí. Springles? Como é que é Springles? Nossa, eu lembro que barulhinho chegando a água era o que me dava mais... Mais uma roupinha azeda, né? Gente, que ideia boa de roupa fantasia, de pipoca. Que beco macio, se colocar na mão. Que saborosa. Ah, tem piadinha que vamos fazer toda hora comer, né? Fim, sim, não. Tem só as piadinhas que tá falando. Ai, que vontade de comer essa se forca. Então, ela fala a chinela. O que que fala a chinela? Morando. Eu falo errado. Eu sei, eu falo chinelo. Claro. Ô, filho, pega ali a chinela pra tia. Põe de cima pra baixo, Lia. Acho que não vai caber, assim, né? Vai. Vai caber. Pra dormir na bilhice. Tem sainha, dá pra cima? Tem. Ô, mas sabe o que eu tava pensando? Esse é o primeiro do dia. Semana que vem ele vai de novo. Não são dois pra cada um? É verdade. Olha aí, é verdade. É, detalhe. Vai de novo, semana que vem, Di. Toma aí. Gente, que diferença aqui fora, lá dentro. Li. Vou treinar? Vou. Comer? Sim, sim. Vou treinar, Canu? Eu vou comer, cara. Olha, pega aí, pega aí. Vai comer, Cadu? É que eu tô com fome. Eu não fiz... O feijão ainda vai demorar pra ficar pronto. Não, eu comi alguma coisa. Vem fazer um lanche. Fiquei muito tempo sem comer. É lá, Michel. Vamos. Obrigada, Michel. A gente vai comer uma banana só. O que acontece? Tá errado, amigo. Hã? Não, não. Tira. Assim, aí, ó. Então, amado. Põe por dentro. Aí, põe por dentro, ó. Põe por dentro. Põe por dentro. Não, vamos levar. Mas tá errado aqui, ó. Não, isso aí. Ah, só enfia. Aí, aí. Enfia, só enfia por dentro. Aí, enfia. Fiquei atrás. Amarra aqui, ó. Tá bonito. Eu vou pôr lente de boca. Não, não ficou aqui. Ele já veio logo no vestido menor, já. Sabe? Essa sainha é uó, hein? Essa sainha é louca, né? Focou bem turista. Eu adorei. Também gostei. Muito legal. Curtinha. É diferente? É igual, né? Mas ela é mais... É igual, mas a minha, ó. Ah, e quem é, é, meu bem? Olha aqui. Olha isso, sério. Joga um caldo de quinoa aí. Joga um meu arroz. Ai, pipoca com quinoa é muito bom, velho. Não, não tá crescendo. Tá crescendo. Mas é quente, hein? De novo. Fia de Deus. Ó o milho. Milho. Olha o milho. Milho. Olha, essas panelas são incríveis, né? Olha, como mágica, né? Like magic. Eu vou comer, cara. O pipoca? O pipoca. Pipoca! Uhul! Vai, todo mundo comigo! Vai, vai, vai. Ó, pipoca! Uhul! Sua pipoca! Ai, gruda o chinelo. Bom dia, Malu. Sua pipoca! Eu vou prazerinar. Vai, chega lá. Só aí eu pulo aqui nessa panela. Lúcia da Xuxa. Nossa, a bicha cansa. Vai, Timmy, chegou a hora aqui. Ai, coça. Nossa, nem quero ver isso aí. Tim mostrou a bunda. Aieee! Cheira de pepada no ar. Tem falta de cara. O pé gruda. Olha aqui o pé! Você também? Você vai descalço? É. Burra, tava grudando o chinelo. Espera, viu Gadour? Tá! Ainda vou comer. Acabou? E aí? Quer ir almoçar? Vamos cunzinha? Vamos. Cunzinha? Ô, Bi, eu lavo as louças pra ser cunzinha. Eu sei, Ben. Porque ficar no fogão com esse bafão vai ser uó. Não, você não lava nada, quem lava é Michel e Dourado. Ah, então tá bom. Igual quando eu tava de monge. Gente, eu tenho que lavar minhas roupas. Aliás, vou deixar pra eu lavar só... Segunda, que amanhã eu vou pra casa de luxo. Tá fechada ainda. Eu espero. Pensa. Tchau.